zekrebs qual é o próximo país vaticano senhor a gente quer uma passagem para o vaticano o vaticano é a do estrada de distância daqui ah tá olha saliba tamo no vaticano de noite então saliba na igreja do boi ali né quid enim bonum nocte legger domenos reggaet me et neheu merderit psalm 23 amén fratribus tu primária corda olha a situação do seu cabelo quid ego nunc de co at et auribus 2 audi saliba dá um pouquinho hum tá bom quereré é vamos fugir foi alguma coisa que eu disse zekrebs qual é o próximo país grécia oi 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 pá oi Obrigado.